Viquim, talvez não dê pé pra esperar seu olhar E olha que eu já fiquei tempo demais Viquim, você não me deixa passar por aí E eu não prometo te deixar fugir Eu quero mergulhar no teu sol Fragar teu perfume e gastar a sua lá no salão Eu quero mergulhar no teu sonho Fragar teu perfume e chacoalhar o seu coração Antes de evocar o seu canto num quarto escuro Então acordar do seu lado a jurar absurdos Dividir o meu café e o que mais você quiser Viquim, você não me deixa borrar seu batom Que tal romper a barreira do som? Enfim, de mim você não vai saber Oh não, eu sei que eu vou me engasgar ao dizer Eu quero mergulhar no teu sonho Fragar teu perfume e gastar a sua lá no salão Eu quero mergulhar no seu coração Eu quero mergulhar no teu sonho Fragar teu perfume e chacoalhar o seu coração Antes de evocar o seu canto num quarto escuro E então acordar do seu lado a jurar absurdos Dividir o meu café e o que mais você quiser Antes de evocar o seu canto num quarto escuro Enfim, acordar do seu lado a jurar absurdos Música 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 Tchau, tchau.